Os laços econômicos entre Brasil e Espanha cresceram de forma vigorosa nos últimos anos. Nossas relações se aprofundam e se reforçam em grande número de setores. Os dois países construíram uma parceria sólida e vigorosa, na qual as empresas são atores de primeira importância. Estamos cumprindo o que prometemos ao executar políticas econômicas equilibradas, ao trabalhar em favor da aprovação das reformas tributária e previdenciária e ao conter o dragão da inflação. Estamos cumprindo ainda o prometido ao lutar pela construção de um novo paradigma de desenvolvimento em que o crescimento econômico seja o indutor de uma verdadeira justiça social. que me sinto feliz de estar aqui na Espanha, podendo discutir um pouco com os empresários, com os trabalhadores, com os governantes e aproximar, como jamais foi feito em qualquer outro momento da história do Brasil, a relação Brasil-Espanha, porque será bom para o Brasil e porque será bom para a Espanha. Muito obrigado. Obrigado.